Hoje votamos em segunda discussão, visto que apresentei uma emenda justamente para adequar alguns pontos, nada na essência do projeto, alguns pontos técnicos. Acredito que terá o apoio dos parlamentares em segunda votação para que nós possamos aprovar hoje em segunda, em terceira, a redação final e assim ir para a sanção do governador. E nós termos o quanto antes a identificação dos torcedores implantada como lei no estado do Paraná para que não aconteçam mais ou possamos inibir de alguma forma esses confrontos que vêm acontecendo, não de hoje, mas já há algum tempo. E acredito que essa casa, através desse projeto de lei, tem obrigação de que nós mostramos aí as nossas armas para que consigamos reverter essas situações que vêm acontecendo com frequência nos estádios de futebol e acredito que o projeto irá contribuir para isso. Deputado, um argumento aqui de deputados que são contra esse projeto é que iria formar grandes filas na entrada dos estádios, nas bilheterias para comprar ingressos, que muita gente vai comprar ingressos em cima da hora. Como o senhor vê esse tipo de crítica? Porque o cadastramento vai demorar um pouco mais de tempo do que só fazer o pagamento do ingresso. Com certeza, mas o cadastramento poderá ser feito a qualquer dia do ano. A nossa ideia é que o clube, através da sua secretaria, possa fazer o cadastramento. E no ato em que a pessoa for fazer a compra do ingresso, digite lá só o número do documento e identifique o número do ingresso com o nome do torcedor. Então, acredito que isso não haverá tumulto. Eu tenho aí, e no meu encaminhamento colocarei, o percentual que é vendido nos dias de jogo é menor de 10%, menos que 10% da capacidade de todo o estádio. Então, acredito que esse argumento não é um argumento que possa prejudicar esse projeto de lei, que tem uma abrigência muito maior que isso. Tem, com certeza, o intuito de acabar com essas brigas e vidas que são perdidas também dentro dos estádios. Obrigado. 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 Obrigado.